E aí Ah, ele pegou o último Ô Renato, você tá sem máscara, viu? Ô, eu esqueci de fazer, vai tomar uma Não, eu tô linda É rapaz, acho que nem passou a carreta Os cara passou a carreta na nossa rabiola, hein mano Com certeza, mano Também, velho A gente fechar mais uma PT É capaz de ter 5 ADC Ah, mano, mas vocês não sabem nem o básico dos heróis, mano Não sabem nem o básico de rotação, aí é difícil mesmo Não tem como, não O outro faz nem máscara, caga o farm todo Mas já tá aqui, velho Você pegou Lunox de Angle, velho A gente tem uma Beatrix Mid O cara não sabe nem rotacionar com a Bea Mid Aí é difícil mesmo, mano Aí o cara quer reclamar ainda Lunox de Angle nem na Arábia Saudita Ah, mano, você mala e malha sabe jogar isso, velho Ah, vocês botaram 2 ADC Deixa a PT pra fazer Lunox de Angle, pronto É igual o cara que pegou Aquela bonitinha lá, a Lili, a Mia O pior é que depois Pô, velho Tanco pros caras na moral Vou lá, tanco 5 horas pros caras na moral, mano Aí na hora que é pro cara tancar uma vez pra mim Depois de 5 horas Trola, reclama Ah, mano É, mano, é a moça A bola do público Não, mano, eu acho que quer perder Perde de boa, mano Você fica reclamando e procurando justificativo, mano Aí, ó, ganhando Tá perdendo que não é ruim, não, que é cumpre Não, tá certo Tá na minha opinião, né Não, não, você tá certo, cara Lunox de Angle é meta Não teria Django melhor pra te pegar Mano, com cara contra, cara ruim, mano Você ganha de qualquer coisa, mano Eu acho o Lunox bom, mano O Lunox de Django bom O Lunox funciona na Django Você podia ter pegado qualquer hero Django Devia fazer Johnson Django Não, mas... A gente perderia com qualquer coisa Django aqui, mano Não Provavelmente não é a Lunox, né Cara, a Lunox de Django funciona, pô Aham Ah, mas é opinião de cara não Tem problema não, mano É Não, tô puto, mano É porque, velho Perde e cala, tá ligado Aí um perde e fica reclamando que é gol O outro perde e fica reclamando da compra Só perde, mano Porra, mano Infeção de saco, né Os caras ficam chorando, buscando justificativo O cara não tem um bom cesto pra falar Porra, mano Quer que eu reveze na rotação, hein? Você não vê um c***** falar isso, tá ligado? Agora falar, porra Eu quero brincar de Laila com meu cu Aí, nossa É uma alegria Porra, mano Caralho Aí o maluco faz nem máscara, mano Caga o farm todo Aí fica reclamando da compra Mas, mano Mas não jogou nem o básico Como que que você quer reclamar? Gank no Renato lá Fala que eu tô pedindo desculpa Eu pedi desculpa pra ele Tá bom? Bora lá, Dão Peço desculpas pela grosseria Filmeza Filmeza